Enquanto o seu dia começa, a equipe do Bom Dia já está ligada desde cedo, seja no Brasil ou no exterior. Estamos sempre ligados na informação, sempre ouvindo você, seja nas matérias mais alegres ou as que chocam a comunidade. O nosso objetivo é manter você informado de tudo o que acontece no seu bairro, cidade ou país. Bom dia, Rede B! Todos os domingos, às 8 horas, aqui na Rede B. O nosso objetivo é manter você.